Pela quinta etapa do campeonato estadual de moto velocidade serão realizados dois eventos absolutamente emocionantes para a plateia, que irá vibrar com as ultrapassagens, mas prefiro dizer de forma correta que esta é a quinta etapa do campeonato. Ainda é cedo, mas a pressa e a preocupação das pessoas que se dirigem ao trabalho entre os bairros de Benfica e Abolição impedem que elas tenham a atenção concentrada para entender e dizer corretamente, ainda é cedo. Quando Mariana ouviu o locutor da Nativa FM, achou que estava ouvindo errado, mas depois entendeu que a rádio era a Nativa FM e que não estava ouvindo errado. Cláudia, quando chega da faculdade de Direito, fica esmurrando a porta por causa da empregada que deveria ficar atenta para evitar que a sua patroa fique esmurrando a porta.